Caraca, tá uma gritaria sinistra aqui na frente, vamos ver o que que é, eu sei que eu sou um filhotinho ainda, olha isso, eita, tá rolando ameaça aí, vamos ver, bora, 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 é aqui ó, o que que será que é? Nossa, é muito grito, eu não devia tá fazendo isso, com certeza, mas vamos dar uma olhada, por aqui ó, eu acho que pode ser uma caçada, sei lá, no meio desse mato, nossa, eu tô me arriscando demais ainda, mas eu quero ver, relaxa, não vou ir pra cima galera, fiquem tranquilos, vou tentar utilizar essa floresta ao meu favor. Ali, eu tô vendo uma coisa, ah, é uma pedra, não tem graça cara, giga, nossa é giga, opa, vamos correr agora sim, nossa ali ó, a T-Rex lutando com giga, olha só, olha ali ó, olha só, olha só, olha só, ó, tem outro giga aqui do, opa, deixa eu ir pro lado, deixa eu ver essa treta, aí ó, fica aqui no meio da floresta, observando. Caraca, é giga versus T-Rex, ele entrou ali pra dentro do mato, vai tá deitado aqui o outro, deixa eu dar uma olhada, eles provavelmente devem estar bem feridos, O outro deitou por aqui, olha ali ó, olha lá o giga lá ó, nossa, tá rolando altas caçadas aqui, eita, eita, eu tô aqui ó, é filhote loucaço. Vamos correr pra cá, aproveitar que a luta já passou aqui, eu tenho que me afastar também dos Lutahaptors que tão pra lá ó, então eu não posso ir pra lá. Ó, tão se mordendo, deixa eu dar uma olhada. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha lá, ó, tô se mordendo ainda, é os dois gigas ali, caracolha, derrotaram, conseguiram derrotar. Ah, presenciamos, ó, o outro tiranossauro Rex tá indo embora agora, ih, coitado. Eita, presenciamos uma épica luta de giga versus T-Rex, e eu aqui boladão, entrei no meio só pra observar. Deixa eu sair correndo agora, porque, né, o outro tiranossauro provavelmente deve tá morrendo de fome, e com olhos de sangue no olho. Não teve nada a ver isso que eu falei, deve tá com cheio de raiva nos olhos, agora sim, faz mais sentido. Ou sangue nos olhos, né, também. Vamos sair correndo, vamos passar por trás dos giganotossauros, por que que eu tô fazendo isso? Ó o giga olhando pra mim ali. Ó, aí, obrigado. Por que que eu tô fazendo isso? É porque o T-Rex não vai querer ir pra cima deles, entendeu? Aí, passando aqui atrás, eu consigo me camuflar melhor. O T-Rex não vai me perseguir. Beleza, consegui me afastar o máximo possível. Caraca, velho, já é uma batalha aqui, ó, enquanto a gente tava passando. E eu, ousado, né, em vez de fugir, fui olhar, eu sei, galera, deve ter muita gente brava. Relaxa, fiquem tranquilos. Aqui é Triceratops de sorte. Sortudo Ceratops. Aí, beleza, agora a gente tá bem. Só deixa eu descansar um pouquinho embaixo dessa árvore. Vou ficar aqui deitadão. Aí, ó. Beleza. Não tô escutando nada também, tá? Barra limpa. Caraca, que susto, velho. Eu vi aquela pedra e achei que era um dinossauro agachado. Mas não é. Tá tranquilo. Beleza. Agora vamos ficar recuperando aqui o fôlego. Enquanto eu estava perambulando no meio da floresta, eu escutei Triceratops. Olha só. Então, eu acho que a gente vai conseguir uma família aqui na frente, ó. Será? Será? Vamos ver. Não é bem aqui perto. Mas é bem pra cá, ó. Pelo menos eu tenho que cuidar porque aqui é uma parte meio central. Então é perigoso eu dar de cara com algum carnívoro. Aliás, tem um ave ali, ó. O avinho. Já tá ficando de noite. O que é uma coisa boa pra mim. Mas se tiver Dilophosaurus por perto, é ruim. Porque os Dilophosaurus enxergam a noite muito bem. Já os outros dinossauros não é grande problema. Não, porque assim como eu, eles também têm a visão bem reduzida. Corre, 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 corre. Eu acho que o Ava tá fugindo de alguém aqui. Nossa, vamos se afastar bastante. Sério. Olha, ele tá gritando. Coitado do Ava. Desculpa aí, Ava. Não tem como eu te ajudar. Maus. Vamos continuar correndo bastante aqui. Eita, nossa. Aqui, ó. Nossa, sério. Consegui achar. Aê. Estamos aqui agora com a nossa família de Triceratops. Pelo menos tem uma grande fêmea. Eu acredito que seja uma fêmea aqui em cima. Olha aqui, ó. Vocês não devem estar enxergando muito bem. Eu também escutei um bicho muito esquisito aqui do lado. Não consegui identificar o que é. Não me lembro desse grito. Só deixa eu... Peraí, ó. Vamos lá utilizar o meu nariz de novo. Vou dar pra funcionar. Ai, ai, ai. Ih, ela tá bem machucada, olha. Muito ferida. As marcas de batalha são nítidas. O cara é foda, patroa. Olha o Giga gritando. O mesmo Giga que lutou os tiranossauros. Bora, 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 bora. Eu acho que é ali que tem carnívoro. Ali tem umas pedras. Geralmente tem alguns que ficam em cima delas. Os Utaaptors, pelo menos. Bem ali onde eu tô olhando. Então a gente tem que passar correndo aqui. O mais rápido possível. Aí, ó. Tem alimento ali. Agora eu só chego, como. Deito, descanso e já era. O problema é que é em campo aberto. E eu acho que eu vi um Triceratopsilhote ali, ó. Opa! Tem um irmãozinho, então. Olha só. Não é que é mesmo? Não é que é o irmãozinho? Olha só. Aqui é uma área de seca. Opa, olha. Uma área de seca. E o que é isso aqui, ó? Eu acho que os ovnis meio que mexeram errado aqui, ó. Aos deuses, mano! Vamos aproveitar e comer, né? Estamos com um irmãozinho agora, um brother. Ih, já acabou. E aí, bro? Beleza? Tranquilo? Nem me respondeu, né? Tá congelado. Beleza, e agora? O que a gente faz? Vamos pra onde? Só tô seguindo. Eu acho que essa aqui é mãe solteira. E esse aqui é o filhotinho dela. Eu achei que era mais de um. De fato é mais de um, né? Mas o outro é pequeno. É uma fêmea grande e um pequeno. Bom, vamos segui-lo então. Eita, nossa! Chegou um giga aqui! Eita! Não! Ah! Corre aí, pequenininho. Deixa eu ver. Nossa, não dá pra ver nada. Tá lutando ali. Nossa, do nada atacou a gente. Olha lá, ó. Tô vendo alguns movimentos. Vamos ameaçar. Olha ali, ó. Ela tá muito ferida. Grita, grita, grita. Ah, eu não quero deixar ela sozinha. Ela tá nos protegendo. Tá um breu, não dá pra ver nada. O giga veio do nada também, do mato. Será que vai vir outro giga? Olha aí, ó. Ah, ela tá protegendo a gente, galera. Será que são dois? Olha só. Tá ameaçando. Bem pequenininho. Fica tranquilo. Fica tranquilo aí, pequeno. Ela vai proteger a gente. Os gigas, eles não estão focando na gente. Sim, na nossa mãe ali. Nossa, estão lutando. Não! Fica bem. Nossa! Olha ali, ó. Ai, caraca, ele tá aqui. Olha ali. Caraca, ele tá ali, ó. Não! Por favor. Vou ameaçar. Aí, ó. Vou chamar a atenção de outros carnívoros. Aí, se vir outro carnívoro, tipo T-Rex, ele vai ter que expulsar o giga. E provavelmente eles vão lutar entre si. Então, é a única maneira de tentar salvar ela. Vamos gritar. Nossa, velho. Por favor, giga. Poupe ela. O outro tá correndo aqui também. Poupe ela. Aí, ó. Ali. Olha ali, ele. Nossa, velho. Tá bem ali, velho. E agora o que a gente faz? Aí, ela tá expulsando ele. Acho que ela tá conseguindo. Acho que ela tá conseguindo. Eita, e agora ela tá muito ferida, ó. Muito ferida mesmo. Dá pra ver o sangramento ali, ó. Vamos correr pra cá, pro meio do mato. Olha só, o que é isso? Eu não tô vendo onde é que... Ué? E aí? Acho que o giga foi embora. O giga foi embora. Tá tudo bem. Nossa, conseguimos. Aí, perfeito. Ele saiu. Será? Não sei. É, eu acho que sim. Aí, o sangramento não passou. Tá, ela tem que descansar. Nossa, velho. Ela conseguiu, ó. Ela deitou. Isso, deita. Isso aí, mãe. Boa. Aí, ó. Ela conseguiu sobreviver. O giganotossauro foi embora, então. Nossa. Muito bom. Vamos deitar do lado. Aí, tudo certo agora. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Felizmente, deu tudo certo. Obrigado por torcerem aí pra gente. A nossa mãe, ela conseguiu se safar. Tá bom, então. Valeu. Até mais e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí